Há algum tempo tem me incomodado a forma como as pessoas falam, principalmente aqui no YouTube, eu já comentei, eu não assisto muito outros canais, mas as pessoas me falam, me mandam vídeos, e aí eu dou uma olhada, eu vejo alguns erros. Eu já fiz duas séries de vídeos, um sobre a mente abusiva, vocês podem procurar aqui, e outro sobre se o abuso emocional é consciente ou inconsciente, onde eu buscava mostrar em que situações é inconsciente, porque a maior parte é inconsciente, não planejado. Quando a gente fala de abuso planejado, nós estamos falando de pessoas que se aproximam muito de um comportamento antissocial ou de psicopatia. Mas o que me incomoda aqui no YouTube é que muitas vezes aparecem pessoas dizendo que narcisistas planejam tudo, que narcisistas fazem tudo de caso pensado. Algumas coisas podem ter algum planejamento, algum nível de planejamento para eles conseguirem poder ou domínio, mas realmente é assim? Eles são mesmo os conscientes? E todos os manuais de transtornos de personalidade indicam que não é bem assim. Desde o primeiro autor, o Otto Kernber, que é quem criou a teoria do narcisismo e do borderline, ainda lá na psicanálise, até os manuais contemporâneos de Aaron Beck, o manual de terapia de esquemas, todos esses manuais indicam que há severas distorções cognitivas no narcisismo, severas, as pessoas compreendem o mundo errado e que há alta desregulação emocional e que esses dois fatores levam a comportamentos desorganizados. Eles não são tão planejados assim. Isso é diferente da psicopatia. Se você lidou com alguém totalmente consciente dos seus abusos, você não está lidando com um narcisista. Você lidou com um psicopata. No narcisismo, esses fatores levam a um comportamento muito mais desorganizado, pouco planejado ou se planejado inconsistente porque eles são muito desregulados emocionalmente e não conseguem dar consistência a seus planos, levar seus planos adiante como planejados. Se realmente há um planejamento e uma consciência do que se está fazendo para maltratar o outro, não estamos falando de narcisismo. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobretudo por como narcisistas não são tão conscientes assim. Ou, na maior parte do comportamento deles é inconsciente, não admitido e não aceito por eles próprios. E, por outro lado, é dito muito em vários vídeos que codependentes são meras vítimas que não sabem o que se passa, como se tivesse comportamento totalmente inconsciente. O que também é mentira. Codependentes têm um esforço racional para manter esse relacionamento. Aí você fala, mas como assim racional se eles estão fazendo algo que os fazem sofrer? Racional no sentido do planejamento. Codependentes bolam estratégias para manter esse relacionamento. E eu quero que vocês sejam honestos com vocês. Se vocês estão lendo isso, vendo esse vídeo, e vocês são codependentes, sejam honestos consigo próprios e pensem em quantas vezes vocês tiveram estratégias, mesmo sabendo que aquele relacionamento era nocivo e destrutivo, vocês bolaram planos e estratégias para manter aquele relacionamento, fazendo de tudo para acalmar aquela pessoa, para manter aquela relação. Esse é um comportamento típico do codependente. O codependente tem mais consciência de que aquele relacionamento é ruim, e tem um esforço planejado e por isso consciente, racional, para fazer aquele relacionamento durar. E por isso são codependentes, porque eles sabem do problema. Entendem o seu próprio sofrimento. O que o codependente não sabe é por que ele gosta de sofrer. Ou porque ele quer sofrer. Ou porque ele está num relacionamento menos sofrido. E aí vai na sua origem familiar. Porque cresceu num ambiente em que o sofrimento era visto como amor. O narcisista não sabe, por exemplo, da mesma forma, por que ele precisa tanto de poder, controle, por que ele precisa de submissão, por que ele precisa de conquista, por que ele precisa ser o melhor que os outros. Por que? O narcisista não sabe. Mas no nível do planejamento consciente, racional, o codependente é maior. O narcisista não sabe bem o que ele está fazendo e ele se desorganiza, e por isso que ele causa tanto problema. Uma pessoa que só quer poder, um psicopata, por exemplo, que quer poder a todo custo, submissão a todo custo, ele é bem organizado. O narcisista é descontrolado. O psicopata consegue se controlar mais, incrivelmente. Então, e aí ao mesmo tempo, o codependente não é uma era vítima. Há um esforço deliberado. Há certo planejamento em algum nível. O que o codependente não entende é por que ele gosta, se sente emocionado, se sente... Quer ficar nessa relação que causa sofrimento. E isso só vai entender um codependente estando em terapia e processando seus traumas, lidando com seus traumas de infância. Ele é codependente porque ele tem esses traumas de infância. E eles que fazem o codependente entender o amor como igual a sofrimento. Amor e sofrimento são a mesma coisa. Então, quando eles sofrem, eles acham que estão amando e tentam manter aquela relação. Então, de um lado, o narcisista é uma pessoa... Ele é cruel? É. Um lado, o narcisista é cruel porque tem zero empatia. Ele não liga para o sofrimento dos outros. Ele liga só para o próprio sofrimento. Então, pode ser cruel? Pode. Ele é cruel de caso pensado planejando a destruição do outro? Não. Não é assim. Ele é cruel, digamos, por natureza. Porque ele aprendeu que é assim que se deve ser. E ele não liga. Ele simplesmente não liga. Só que ele consegue planejar? Não. Ele tem um alto grado de desregulação emocional que impede... Ele pode ter um plano e esse plano se desregula. Tal como ele se desregula. Esse plano é baseado em critérios do mundo distorcidos. E por isso o plano sai do caminho. Não dá muito certo. Então, o narcisista não é tão consciente. Mas o codependente é muito mais consciente do que se fala por aí. Você não aceita inconscientemente. Você aceita e faz um plano para continuar aceitando. Então, o codependente não é só uma vítima inocente que não sabe de nada. Será que não sabe de nada? Muitos que estão aqui, se forem sinceros consigo próprios, vão chegar à conclusão de que sabia que era um relacionamento abusivo. E sabia que era um relacionamento ruim, sempre soube que tinha algo errado. Muitos vão... Se você quiser ser honesto consigo próprio, você vai dizer... Eu sabia que esse relacionamento era ruim para mim. Eu queria resolvê-lo. A pergunta é por que você queria resolvê-lo. E essa é a pergunta que tem que ser trabalhada em terapia. Então, a realidade é... Os narcisistas são muito mais impulsivos. São tão descontrolados que eles não têm organização para planejar tudo. E quando planejam, planejam em critérios irreais, porque eles têm distorções da realidade. E quando contrapostos aos erros que cometeram, eles entram em negação. Reprimem tudo que fizeram para o inconsciente. Não aceitam o que fizeram. Isso impede eles de ter um grau elevado de racionalidade. Em oposição à realidade das vítimas, que as vítimas sabem que aquela relação era péssima. Só que elas fazem... E por isso são codependentes. Porque elas fizeram... Se você testa, a relação era péssima. E você saiu fora, você não é tão... Pode não ser um codependente. Mas se essa relação era péssima, e você fez esforços deliberados, pensados, para permanecer nela. Por exemplo, você brigou com amigos seus para defender o seu namorado ou sua namorada abusiva. Você rompeu com a sua família para ficar naquela relação. Você justifica isso dizendo... Ah, mas ele não é tão ruim assim. No fundo, ele tem um bom coração. Ou ela tem um bom coração. Se você faz de tudo para permanecer em uma relação ruim, você está planejando. Ou seja, fazendo esforços e justificando para as pessoas, racionalizando tudo. Você tem uma consciência do que está acontecendo. Só que para você não é um problema sofrer. Encare a realidade. É isso. Você acha que não é um problema sofrer. Que vale a pena. Por quê? Porque você cresceu num lar em que o sofrimento era admitido como forma de amor. Onde você foi submetido ao sofrimento, ou seu pai, ou sua mãe. Ou outras pessoas submetidas ao sofrimento. Então, você acha isso aceitável. Isso é encarar a realidade que muitos codependentes não encaram. Mas eles fazem isso. Eles protegem as pessoas que lhes fazem mal. Falam disso com os amigos e vão defender a pessoa que lhe faz mal para o amigo. Protegem a relação de toda forma. E isso é uma coisa bem chata na conduta dos codependentes. Chata. É chato. Você vai falar com a pessoa e a pessoa vai proteger uma relação destruída. Uma relação péssima. Então, os dependentes têm mais consciência disso para o bem e para o mal. Para o bem, eles entendem o que está acontecendo. Para o mal, eles justificam o que está acontecendo. E alguns escolhem permanecer nessas relações por anos. A pergunta que um codependente tem que se fazer é por que eu naturalizei a violência, a ofensa, o sofrimento como uma forma de amor. É uma forma de amor adoecida, uma forma de amor patológica. Você que tem a ver com seus ambientes de criação. Com a formação de sua personalidade. Aqueles ambientes que eles se traumatizaram na infância são vividos por você, internalizados por você como o seu padrão emocional. Como o tipo de coisa que você identifica como afeto. Uma família que é violenta vai te fazer aceitar mais violência. Diferente de uma família carinhosa. Onde isso é inaceitável. Isso não significa, eu estou falando isso e sendo certa forma duro falando isso, não significa que as vítimas de relacionamento abusivo, principalmente os codependentes, são na verdade pessoas que não são vítimas, que escolheram isso, a culpa é delas. Não. Elas não escolhem o passado delas que as tornou assim. Mas também significaria, por outro lado, que narcisistas são inocentes porque fizeram sem querer. Não. As atitudes dele, o que você tem que julgar não é o que ele pensa ou o que ele fala. Mas as atitudes, se as atitudes são ruins, essa pessoa teve atitudes ruins. Ruins. Ela fragiu de maneira ruim. Se ela é descontrolada, é descontrolada, emocionalmente instável, raivosa, punitiva e não é capaz de empatia, você leva em consideração esses atributos. É uma pessoa egoísta, leva em consideração esses atributos. São os atributos que formam a pessoa. Então, o narcisista não vira um inocentinho. Ele tem responsabilidade pela vida dele. Esse narcisista, essa narcisista tem responsabilidade pela vida. E ter responsabilidade pela vida é, se eu tenho uma atitude ruim que fez mal para as outras pessoas, eu não quero mais ter. Eu vou pedir desculpa e vou buscar reparar. Eu vou tentar tornar a situação menos sofrida para o outro e vou fazer terapia ou vou buscar alguma forma de ajuda para eu não agir mais assim. O problema do narcisismo é que as pessoas não fazem isso. E por isso é um transtorno de personalidade bastante não tratável. Em raros casos, o narcisista busca apoio. Diferente de outros que têm muito mais sentimento de culpa, como borderline, sentimento de culpa, vergonha, que faz com que eles endossem, que eles peçam desculpas e tentem de verdade mudar em algumas situações buscando terapia. Narcisistas não buscam por causa do seu auto-egocentrismo, baixo insight, baixa autocrítica, incapacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, falta de empatia. Então eles não sentem culpa. Então eles não são bons, eu não estou dizendo isso, que eles são menos... Então se esse comportamento é inconsciente, eles fizeram sem querer. Não, porque eles são desregulados e sabem que causam danos. Você não é idiota. Você sabe que causou dano ao outro. Só que talvez você não se importe. Antes ele do que eu. E no fundo aí vem o egoísmo do narcisismo. Antes ele do que eu. Eu não estou sofrendo e para mim é importante isso. Então eles são ruins, de certa forma. São ruins em grande medida. Então isso não torna a vítima não vítima. E nem o narcisista é uma pessoa bozinha. Não, a vítima é vítima. Foi vítima no passado de uma situação que fez com que ela aprendesse o amor errado. E vítima no presente, de novo. É reivitimizado e por isso traumatizado. É uma pessoa que deve buscar ajuda. E um narcisista é também provavelmente uma pessoa traumatizada. Mas ele não é inocente. Isso não significa que ele não planejou. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Só que eles têm baixo planejamento e baixa consciência. Age mais por impulso sem saber. Bom, para entender bem e fixar essa diferença, uma coisa é importante. O papel do controle de impulso e de adiamento da recompensa nessas duas situações. Do narcisismo e da codependência. O controle de impulso é a capacidade de eu estar com vontade de fazer algo e eu negar para mim. Eu não vou fazer. Isso é controle de impulso. É você irracionalizar a situação e pensar. Tá, eu não acho isso correto. Eu não farei. Adiamento de recompensa, por outro lado. Tem a ver com controle de impulso e é. Eu vou fazer algo agora, no presente, para no futuro, daqui meses ou anos, ter uma retribuição. Ok? Então, por exemplo, você estudar para o longo prazo. Trabalhar agora para ter no futuro. Economizar para no futuro você ter uma vida melhor. São exemplos de adiamento de recompensa. Co-dependentes têm alto nível de controle de impulso. Alto nível de controle de impulso. Porque eles cresceram em um ambiente hostil em que eles poderiam ser punidos a qualquer momento. Então, numa relação em que eles são punidos a qualquer momento, então eles têm que ser menos impulsivos para não serem punidos. Então eles desenvolveram alto controle de impulso e alto adiamento de recompensa. Senão eles nem estariam nesse relacionamento. Co-dependentes pensam assim. Eu vou fazer pequenas coisas agora para tentar, para esperar que essa pessoa mude no futuro. Porque ela viveu o co-dependente. Se o co-dependente mesmo cresceu em um ambiente familiar, em que ele tinha que esperar a mudança dos pais ou dos seus cuidadores a longuíssimo prazo. Que as coisas iam melhorar a longo prazo. Então o co-dependente tem esse modelo também nessa relação. Espera em um longo prazo que essa pessoa se cure. Eu vou mudar essa pessoa com amor. É uma forma de racionalizar essa crença. Mas é isso. Tem alto nível de controle de impulso. Não agir agora porque quer evitar punição. E alto nível de adiamento da recompensa afetiva. Isso significa que ele tem mais insight e mais consciência. Porque ele vai pensando. Olha, se eu fizer isso vai ter uma consequência. Você tem consciência. Você tem insight sobre sua ação. Consciência da sua consequência do que você faz. É maior em co-dependentes. Narcisistas é tudo exatamente o contrário. É o polo oposto da co-dependência. Tem pouco controle de impulso. O narcisista age muito por impulso. Age muito pela emoção. Age muito por seus desejos de momento. Age de maneira descontrolada. Então eles não controlam seus impulsos. Eles fazem coisas raivosas. Coisas agressivas. Tem um impulso sexual mais desregulado. Eles não conseguem controlar as coisas. Visando não ter consequências. Por isso a vida deles é muito mais caótica. Eles também não conseguem adiar a recompensa por muito tempo. Eles querem agora. Se eles querem ascender. Eles vão tentar ascender profissionalmente nos estudos. E vão tomar o caminho mais simples. Se quer ganhar dinheiro. O caminho mais simples. Muitos narcisistas vêm envolvidos em trambiques. Golpes. Em coisas para usar dos outros. Porque eles querem o caminho mais rápido. Para enriquecer. Para ganhar poder. Para ascender socialmente. Esse caminho de estudar por muito tempo. Para eles é. Eles têm que dar um cortar o caminho. Então. Alguns narcisistas adiam recompensa. Apenas. Se no caminho eles estão ganhando recompensas. Muitas. Aí eles vão adiando. Se não eles querem tudo agora. É o poder deles agora. Eles não adiam recompensa. Então. Se eles não têm controle de impulso. E adiamento de recompensa. Eles não pausam. Para pensar. Como bolar estratégias. Para evitar as consequências. De suas ações. Nem para como chegar. Aos seus objetivos no futuro. Eles não têm insight. Sobre as consequências. Então. Enquanto o coro dependente. Tem mais um. O narcisista. Tem quase nada. De insight. Sobre suas consequências. E isso determina o nível. E esses aspectos. Determina um certo nível. De consciência ou não. Então tem menos insight. Menos consciência. No caso do narcisismo. Mais insight. Mais consciência. No caso do codependentes. Isso significa. Então. Agora o lado bom. O narcisista tem zero autocrítica. E com dependentes. Pode ser bom. Mas pode ser ruim. E com dependentes. Tem muita autocrítica. E eles vão rever. Seus comportamentos. Mais rápido. Só que também vão se punir. E vão se sentir envergonhados. Culpados. Quando cometeram erros. Inclusive. Quando se descobrirem. Tendo ficado. Numa relação. Assim. Por muito tempo. Então. O que isso significa. No geral. Narcisistas. Tendem a agir por impulso. Não parar para pensar. Fazem as coisas. Sem planejamento. Ignoram as consequências. E tudo isso. Gera um caos. Na vida dos narcisistas. Eles não planejam tudo. Eles planejam. Errado. Baseado em distorções cognitivas. E baseado nisso. Eles cometem. Um monte de erros. E eles causam. E eles causam muitos danos. Em situações mais desorganizadas. Caóticas. Quem planeja. Quem planeja. Geralmente são psicopatas. Antissociais. E se você passou por uma relação. Com uma pessoa que era extremamente planejadora. Dos danos que causa. Talvez não seja um narcisista. Talvez seja um psicopata. Alguém com transtorno de personalidade antissocial. Pode ser esse o caso. Altíssimo nível de planejamento. Dentre os transtornos de personalidade. Só esse. Só esse. Transtorno de personalidade antissocial. Um esquizóide. Pode ter alto nível de planejamento. E um. Um esquizóide em geral. Pode ter. Esse alto nível de planejamento. Porque ele se desregula emocionalmente. Menos. Só que o esquizóide. Também não quer manter uma relação. E o esquizóide. Vai simplesmente se. Se isolar no planejamento. De suas atividades práticas. Então. Não. Mas o antissocial sim. Vai planejar bastante. Se eu ouvi isso. Não falamos de narcisismo. Mas de psicopatia. Ou de personalidade antissocial. Significa também. Pensar nisso que estamos pensando. Que codependentes sabem. Que estão em relações abusivas. E demoram para. Não é para aceitar. Mas aceitar que não vão conseguir mudar o outro. Eles de certa forma. Escolhem esse alto engano. Não achando que a situação vai melhorar. Para manter a relação. Mesmo que abusiva. Acreditando que não vai ser abusiva. Porque elas ficam adiando a recompensa para o futuro. Porque foram condicionados para os seus pais. Ou para os seus cuidadores. Adiar a recompensa para o futuro. Então. Esse polo do controle de impulso e adiamento de recompensa. Explica bastante coisa. Então novamente. Narcisistas não são inocentes. De forma alguma. E codependentes não são culpados. São vítimas. Só que a forma que isso acontece. É diferente do que popularmente se diz. Narcisistas são nocivos por serem descontrolados. Eles são incuráveis. Porque não tem autocrítica. Não são capazes de pensar num plano para o futuro. Num projeto de futuro. Que eles vão se curar. Se são pessoas. Se você lidou. Por outro lado. Com uma pessoa calculista. Não é narcisismo. Mas pode ser psicopatia. Ou transtorno de personalidade. Antissocial. Então. É preciso ser honesto. E codependentes tem que ser honestos. Preciso ser honestos. Ser honestos nos erros que eles próprios cometeram. Para poder melhorar. E não cometer mais esse erro. Mas o codependente em geral. Principalmente nesses vídeos. Em grupos de apoio. Muitas vezes ele fica lá. Precisando ver o outro. Narcisista. Como um monstro calculista. Planejador. Para conseguir romper a relação. E eu entendo isso. Se você ver o outro como um monstro. Você rompe a relação. Mas talvez. Esse narcisista. Seja um monstro. Sem ser calculista. Seja uma máquina de destruição. Irracional. Tal como um animal predador. Mesmo. Um animal predador. Sem muita inteligência. Que simplesmente mata suas presas. Esse é um narcisista. Ele não é. Um ser humano. Pensante. Irracionalizante. Ele é quase como um animal. Carnívoro. Caçando suas vítimas. Que não pensa se isso é bom ou mal. Ou as consequências daquilo. O problema é que o codependente. Precisa acreditar. Que é planejado. E maligno. Intencionalmente. Para não ter mais esperança. E sair da relação. Então eu entendo isso. Se ele tem esperança. E acha. Não. Essa pessoa. Não planejou isso. Ela não está consciente. Vou ajudar ela a ter consciência. Então vai proteger aquela pessoa. Então é um caminho para a recuperação. Sim. Você demonizar a pessoa. Ou achar que a pessoa é um monstro. Só que não é realista. Ser realista é. Essa pessoa é destrutiva. Porque ela é completamente. Quase um animal. Fredador. Então. Mas. Não é o mais. Correto. Terminologicamente. Se é acalculismo. A outra coisa. Então. Quais as perguntas que o codependente deve se fazer. Nessa relação. É. Por que eu mantive essa relação? Por que eu aceitei sofrer? A resposta vai estar na biografia do codependente. A busca da cura vai estar em recuperar dos traumas lá de trás. Para depois recuperar do trauma no presente. Né. Então. O que eu tentei nesse vídeo foi mostrar. Mostrar com mais clareza isso. Né. Em que aspectos o codependente são conscientes. Em que aspectos o narcisista não é consciente. Né. Não é porque ele é inconsciente que ele. De alguns comportamentos que ele é bom. E bem pelo contrário. Né.